Deu pra perceber que o Campinense era uma equipe totalmente diferente daquela que perdeu pro CSP na quinta-feira. Logo aos 7 minutos, no primeiro chute a gol, Jonathans mandou de longe e Ferreira aceitou. 1 a 0. Aí começou a aparecer a estrela de Pantera. Olha o paredão rubro-negro pegando tudo. Lá na frente, falta na entrada da área. Especialidade de Emerson. O zagueirão cobrou no ângulo. Quem é de Campina Grande, praticamente aqui da Paraíba conhece meu trabalho. Não foi o primeiro gol que eu fiz assim, e principalmente em decisões, né? Era o gol que o Campinense precisava. Mas Thiago Trindade tratou de aumentar a vantagem ainda no primeiro tempo. Olha só o frangaço do Ferreira. Ô goleirão. 3 a 0 Campinense. No segundo tempo o CSP foi com tudo pro ataque. Mas não conseguiu chegar com perigo. Nem quando o Samir foi expulso. Maurício Simões também foi convidado a sair. E terminou o jogo na arquibancada ali, juntinho da torcida. O Tigre ainda conseguiu balançar a rede, mas a jogada já estava parada. Impedimento, né? Era o fim do sonho do título. Nos primeiros 20, 25 minutos foi definida a partida. Melhoramos até na segunda etapa. Nós erramos menos, porque na primeira etapa nós erramos e erramos bastante. Onde definiu nossa eliminação. E quando o juiz apitou o final da partida, aí parecia até título. Todo mundo abraçando o goleiro Pantera. Festa pra torcida também. Enfim, o Campinense mais vivo do que nunca. O grande nome foi o desempenho, a motivação de todo mundo, a vibração. Principalmente a gente acreditar que a gente podia reverter a situação. Simões colocava isso já na sexta-feira após a partida. Ele nos dizia, não tem nada perdido, gente. Já foi revertido várias situações. Eu mesmo aqui no Campinense já reverti várias situações complicadas. Mais uma decisão, mais uma etapa cumprida. A gente sabe da dificuldade que a gente passou. Mexer com o psicológico dos atletas. Mostrar que com calma a gente tinha mais de 90 minutos, que era o segundo tempo da partida. E graças a Deus a gente conseguiu.